agora eu quero saber gostaria de saber novamente gostaria de saber dos engenheiros da intel do suporte técnico da intel desses estagiários que negaram a rma que supostamente negaram o rma a a empresa aos clientes que eles expliquem como fala galera eu me chamo richard sejam muito bem vindos ao canal richard hardware e se você está ligado no mundo da tecnologia provavelmente está sabendo da treta que está rolando nos fóruns e canais com relação a intel provavelmente ter negado a rma aos a um de seus produtos ou a vários produtos em princípio não vou negar para vocês não eu fiquei meio cabreiro até porque a gente está passando por um momento onde os views e chamar atenção na internet é mais importante para alguns do que qualquer outro outro tipo de coisa mas pesquisando mais nos fóruns é possível identificar que não foi apenas um caso foram alguns casos então fica o alerta mesmo que não seja verdade a confusão para mim ficou ainda maior em saber que peraí a intel tá se negando a tentar realizar o rma em produtos dela por utilização de memória como aí processador memória e foi aí que eu fui buscar lá no fundo do baú de meus ensinamentos da época de faculdade arquitetura de computadores e vou ser sincero com vocês me deixou ainda mais confuso essa negativa se for realmente pelos motivos que estão sendo apresentados nos fóruns e nos canais é muito insano por parte da intel a gente estuda um pouco de arquitetura de computadores principalmente sobre o funcionamento de processadores e memória é aí que surge a dúvida maior com relação a este problema para isso eu vou ter que explicar mais ou menos um funcionamento de um processador bem básico mesmo tal não sou professor nem quero dar aula aqui para ninguém mas é só para fazer a gente pensar mais ou menos vocês pensarem mais ou menos da forma que eu pensei dentro de um processador basicamente nós temos três núcleos de operações a unidade de controle a unidade loja lógica e aritmética e os registradores não vou entrar dentro do caso das memórias estáticas que ficam dentro dos processadores a chamada a chamada memória cache para não ficar muito prolongado e a gente fazer um vídeo mais dinâmico ok vamos lá vamos seguindo basicamente mas bem basicamente mesmo eu não sou engenheiro de de processadores eu não sou e vocês já entenderam nisso né então qualquer crítica e fique à vontade para fazer críticas mas vou tentar explicar da maneira mais fácil possível basicamente acontece o seguinte a unidade de controle pega as informações a orientação do que deve ser feito é esses dados vem da memória ram processador ea memória ram utilizam os barramentos que fica localizado nas placas mães são aquelas tirinhas bem fininhas que você consegue ver pegando uma placa mãe se você aproximar ela bem tem umas tiras bem uma coladinha com a outra aquilo ali são chamados de barramentos esses barramentos eles são divididos entre barramentos de endereçamento e barramentos de dados os barramentos de dados como o próprio nome diz faz é cuidam da parte de trafegar os dados e o barramento de entre os barramentos de endereços tem a função de solicitar as as informações exatamente dos endereços perfeitos ali que estão na memória ram na memória ram aqueles chips então ali dentro tem vários pontos ele faz a solicitação da dos dados através do barramento de dados e ele já diz o endereço que ele quer que da informação que ele quer beleza ele joga pra lá e pra cá é uma é uma via de duas mãos vamos dizer assim vai pra lá e vai pra cá vai dar o ram para o processador ele manda de volta todas as vezes que o processador emite um pulso de clock várias e vários bilhões de informações são geradas são trocadas entre memória ram e processador o processador tem uma capacidade muito maior geralmente de troca de informações do que a memória ram que é bem mais lenta e ainda tem a questão dos barramentos então a comunicação entre esses dois carinhas aqui é feita através dos barramentos esses barramentos ficam localizados na placa-mãe a placa-mãe é responsável então por fazer a comunicação entre esses dois carinhas aqui se o processador em emitindo um pulso de clock gera milhões de informações ao mesmo tempo tempo ele precisaria de um canal com a mesma velocidade para ir e voltar para essas informações irem e voltarem através do barramento certo só que esse canal de barramento ele não é tão rápido quanto o poder de processamento desse carinha aqui e nem desse carinha aqui quando você ativa a tecnologia xmp que é da própria intel é da própria intel na placa-mãe o que você está fazendo você está possibilitando que isso aqui aumente a velocidade para trafegar mais informações pergunto a qualquer pessoa que possa me ajudar não eu quero eu gostaria mesmo era de um engenheiro da intel mas eu eu tenho noção da realidade eu sei que meu canal é um micro canal e eles não vão se dar ao luxo de fazer isso não respondendo nem a maioria das pessoas que estão questionando ele nas mídias sociais imagine somente a mim mas eu gostaria muito eu fico pedindo muito que tem uma resposta de um engenheiro que ele me explique como é que ele vai provar né é vai queimar vai acontecer algum tipo de problema pelo aumento do clock e da memória e a intel é responsável por produção de processadores e beleza a tecnologia xmp é criada por eles mesmo como é que eles vão eles vão abrir isso aqui ó dentro dos transistores aqui vão olhar tenta essa parte aqui não é aqui dentro gente existe um localzinho aqui que a gente sabe qual é a velocidade que vem as informações através do barramento a gente permite a gente criou uma tecnologia para se usar nas placas mães que vem na placa-mãe para utilizar nas memórias mas não pode usar não explica isso para a galera que a galera quer saber que é muito saber se as informações trocadas com esses entre esses carinhas aqui vai se aumentar o clock disso aqui e aumentando o clock disso aqui a velocidade que trafega as informações vai impactar nisso aqui eu gostaria muito de saber não é não é zoeira não se se tiver uma explicação sem problemas algum agora vou falar para vocês o que eu vou fazer não tô aconselhando ninguém a fazer nada eu vou continuar fazendo isso eu vou continuar utilizando a tecnologia xmp como a própria empresa intel disponibiliza a tecnologia através das placas beleza eu vou fazer isso e se a intel não se não se pronunciar oficialmente e publicamente sobre este caso que eu ainda acredito e espero e espero realmente que tenha sido um grande engano grandes enganos por parte do suporte técnico mesmo que ela já tenha lá especificado no site dela há tempos que se fizeram overclock mas galera o overclock quem disse que eu tô fazendo overclock nisso aqui então intel eu vou continuar utilizando o xmp de boa se eu precisar do rma vocês vão ter que provar que a queima do processador foi devido à utilização de memórias com velocidade superiores a especificadas por vocês no site eu quero realmente ver isso eu vou fazer questão de ver o que eu quero aprender eu não consegui chegar a uma a um raciocínio lógico o mesmo raciocínio lógico que o pessoal do suporte de vocês teve certo eu vou fazer isso só que se acontecer isso eles vão ter que me dar essa explicação a juizadas como é que pode eu quero saber como é que pode se eles têm a resposta que eles deem a resposta pra gente galera muito obrigado por terem assistido o vídeo até aqui fica a dica aí tá eu tinha que fazer eu tinha que dar um pronunciamento mesmo é é diante dessa dessas dessas ocorrências até porque eu sou um grande utilizador de intel como vocês já devem ter percebido percebido e eu não consegui ficar quieto a esse ponto eu tinha que expor um pouco do que eu pensei do que eu raciocinei e das conclusões as quais eu cheguei estou dizendo que sei de tudo que o que eu estou falando é correto não mas eu quero que a intel se pronuncie e explique como funciona isso como a memória pode impactar na no processador a velocidade da memória pode impactar no funcionamento do processador a ponto de estragá-lo no mais se vocês chegaram até aqui de paraquedas e ainda não são inscritos no canal porque você não é inscrito no canal caramba se inscreva no canal tem bastante informação de qualidade tem box tem reviews tem análises eu vou começar a fazer mais vídeos assim fazendo é é análises básicas sobre as coisas que estão acontecendo no mundo da tecnologia não só a box que até agora o canal estava mais focado na área de e espero realmente que vocês tenham gostado não esqueçam de dar o like não esqueçam deixe os comentários sobre o que vocês estão achando sobre essas todas essas tretas 2020 começou a sinistraço só falo isso deixa aí nos comentários o que vocês acham e mais um caso para a felicidade geral dos fanboys amd bom eu vou ficando por aqui meu nome me chamo richard vocês estão no canal richard hardware muito obrigado por ter assistido o vídeo até o final um forte abraço e até a próxima até a próxima